Olá meus amores, meus lindos náticos, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo e o vídeo de hoje é um vídeo de faça você mesmo, tá? E hoje eu vou ensinar vocês a fazer quadrinhos, não é seu. É seu. Então meus amores, eu ensino a você a fazer quadrinhos e esse vídeo vai ser dividido em três partes, tá? Primeiro vai ser essa parte, que é a primeira vez que eu faço quadrinho, então eu vou dizer a vocês o que eu achei, se foi difícil, se não foi, tá? Que é os quadrinhos de papelão, desse jeito que eu fiz, tá? O segundo vai ser quadros de isopor e o terceiro vídeo vai ser outro quadrinho de papelão, mas de um jeito diferente desse primeiro, certo? Bom, como eu falei a vocês, a minha casa vai entrar em reforma e com esta reforma eu resolvi fazer vários quadros, várias decorações, né? Para a minha casinha de boneca. Bom, eu vou deixar esses vídeos da decoração, do quarto, da reforma, tudo para o mês de agosto, no VEDA, Mas vocês ganharam! Eu vou adiantar os vídeos, tá? Não vai ser em agosto, vai ser agora mesmo. Então vamos lá, né? Bom, eu vou mostrar a vocês os quadros prontos. Esse daqui São os primeiros que eu fiz, esse, tá? De papelão Mas esse aqui que está aqui atrás também de papelão. Vou chegar bem assim para vocês verem. Tá, meninas? Então o primeiro vídeo vai ser ensinando esse modelo aqui, que é a minha primeira experiência em fazer os quadros, tá? Então fique aí com o tutorial completo e eu espero que vocês gostem de mais um vídeo. E qualquer sugestão pode mandar aqui no comentário do vídeo que eu vou responder a vocês. Oi, meu amor! Oi, tia! Oi! Eu quero mais. Você quer mais o quê? Quero mais. Você quer mais o quê? Quero mais. Fala aí, menina, o que você quer mais. Quer mais o quê, chata? Chata não. Você chata não? Chata, 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 chata. Não, 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 não. Me dê um beijo que eu dou. Não. Um abraço. Oi, gostosa. É que eu pego, viu? Então vamos lá para a UDI aí com vocês, tá bom? Que é ensinando a fazer quadros de papelão. Então, que vem o tutorial. Bom, meninas, vamos começar. Eu peguei essa figura aqui como molde, tá? Meu papelão está aqui, tá? Uma caixa que eu abri. Vamos começar a fazer o primeiro quadro. Então eu vou colocar a figura aqui no centro. Eu vou pegar a régua e vou medir. Tá bom? Aonde eu vou cortar. Então, de zero a 21. Eu vou colocar aqui no meio, vou marcar. Fazer uma linha. Tá? Em todos os lados. Retornando aí o papel. Vocês vão fazer isso aí de acordo com o tamanho da sua figura. Porque o esquadro vai ficar do tamanho da figura que você escolheu. Como eu imprimi todas as minhas figuras em tamanho de ofício, Então, os meus quadrinhos vão ser tudo de um tamanho só. Ah, louca! Então, corta aqui. Assim. E agora aqui. Pronto. Feita essa primeira parte, Eu vou medir A largura que eu quero Deixar o espaço, tá? Pra que a gente vai colar as bordas. Então, eu vou deixar mais ou menos uns Deixa eu ver aqui Uns 3 centímetros de cada lado, tá? A partir da linha que eu marquei. Pera aí, que negócio aqui tá ruim. Uns 3 centímetros, tá? Do 0 ao 3. Isso eu vou fazer Tanto de um como de outro, tá? Tanto de largura como comprimento. 3 centímetros de cada lado. Assim. Eu vou fazer assim. Em tudo. E aqui não vai dar pra ficar 3 centímetros. Eu calculei errado Meus 3 centímetros de minha figura. Mas eu vou deixar ele com 2. Pronto. Deu um pausa. Bom, meninas. Eu tive que fazer do outro lado Porque aqui eu acabei fazendo errado Não ficou a metade certa. Então, eu virei o lado E fiz aqui a mesma coisa. Dá pra você prestar atenção aqui E largar o celular? Obrigada. Fiz aqui a mesma coisa, tá? Então, agora Eu vou cortar A bagaça com estilete, tá? E eu vou cortar Essa parte de dentro aqui Esta parte aqui, tá? Essa primeira linha que eu fiz É aonde eu vou cortar A bagaça com estilete, tá? Eu vou cortar A bagaça com estilete, tá? Eu vou cortar Como eu falei Aqui que vai encaixar o saco Minha mãe inteligente O que eu vou fazer agora Vou recortar só Essas rebabas aqui É pra mostrar aqui, Caio Só essas rebabas aqui Pra ficar tipo um quadro E já volto Bom, meninas Eu já recortei Como vocês viram, tá? Já tirei essa parte daqui Tá bom? E ficou assim Essa parte aqui Eu vou reservar Porque é por último Tá bom? E agora O que eu vou fazer? Eu já cortei As tiras Tudo do tamanho Tá? E eu vou colar Tá? Eu vou passar cola E vou colando Tá bom? Minha tirei aqui Tudo do tamanho certo Olha Pra vocês verem Menos essa aqui Que eu peguei Essa aqui Pronto Aqui Tudo do tamanho certo E a gente vai colar Tá? Bom, eu vou colar Essa primeira parte E volto Pra mostrar pra vocês Como é que fica Camadinhas feitas Tá? Como eu falei Eu ia fazer três E essa aqui ficou Um pouco mais fina Mas é por causa do papelão Tá bom? Ah, Lili Fica assim mole Fica assim mole Mas O que a gente vai fazer? Eu vou usar fita isolante Porque eu não tenho fita crepe Tá bom? E vou colocar Nas juntas Onde tá essa vermelha Tá bom? E Nessas Coisas horrorosas Aqui pra dar acabamento Tá bom? Eu não tenho jeito pra isso Mas eu tô tentando fazer E tá sendo legal Então Eu vou agora passar a fita toda E eu mostro a vocês Como é que ficou Como eu falei Eu vou passar a fita aqui No acabamento Aqui por dentro Tá? Do mesmo jeito Que eu fiz Nessa daqui Tá bom? Então Vamos lá Continuando a nossa moldura Gente Minha mãe tá falando Que eu tô demorando muito Pra poder fazer esses quadrinhos Mas É paciência Então Pra quem não tem prática Com artesanato Demora mesmo um pouco sim Bom Eu fiz ontem a moldura Como vocês viram Tá? Eu ia pintar dessa cor Mas como eu tô usando Fita adesiva preta A gente não tá pegando Então Pra eu pintar de amarelo E de branco Eu tenho que comprar Uma fita crepe branca Tá? Mas esse aqui Eu vou pintar de preto Tá bom? Então Como minha moldura Tava ficando muito mole O que foi que eu fiz? Eu revesti Toda a lateral Da moldura Do papelão Todo Por dentro E por fora A mesma coisa Que eu fiz com o outro Pra vocês verem Tá? Com Essa fita aqui Que é uma fita adesiva Daquela que você usa Pra emendar Fio elétrico Eu esqueci o nome Agora Tá? Toda a lateral dela E a moldura ficou Mais Durinha Porque tava toda mole Tá? E agora vamos pra parte aí Que a gente cola A foto no fundo Mas primeiro Eu vou pintar Toda a tinta preta E deixar secar Vamos finalizar logo Esse nosso primeiro vídeo Dos quadrinhos Tá? Que esse aqui Eu fiz com papelão Os outros Eu vou fazer com isopor Tá? Então vamos lá Bom Aqui eu já pintei Tá aqui pintadinho Bonitinho Tá? Eu vou só dar um retoque aqui Já Nem dá pra ver de longe A fita isolante Tá bom? E agora vamos lá Eu escolhi essa figura Porque Ela eu vou colocar de lado De focar Tá? E essa parte aqui É a parte daqui Que eu recortei Como vocês viram No começo do vídeo Tá bom? E agora eu vou colar A figura aqui Tá? Pra poder a gente Encaixar Ela no quadro Então eu vou fazer isso Como eu tô gravando sozinha Não tá dando pra estar Mostrando a vocês Que eu tô colando E não Então eu vou colar E já volto Pronto Então figura colada Tá? Tá aqui a figura Colei Eu tô usando cola branca Tá? Você pode usar Cola quente Cola branca Tanto faz Figura colada Aqui atrás Não precisa pintar Porque vai ficar Escondido na parede E agora vamos Colocar na moldura Tá? Eu vou tentar Colocar o celular De um jeito aqui Pra poder vocês Verem Como é que eu faço Pra poder colar atrás Vamos lá, né? Nossa figura aqui Coladinha E agora vamos colocar Na moldura Tá? Eu vou pegar aqui Minha fita flepe A gente tá fazendo isso Isso aqui Eu vou virar o quadro Espero que vocês verem Vou colocar Vou colocar ele De um jeito Que dê Pra eu encaixar Tá? Por causa de centímetros Fica um pouco aparecendo Mas como é a primeira vez Que a gente faz Então não fique preocupada Muito se você Ah, Lili Ficou faltando um pedacinho Ficou mostrando Não tem nada não Gente, tá? Fazendo o que a gente Aprende Vou colocar aqui Essa fita flepe Aqui A primeira Só pra eu Me cintualizar Tá vendo? Como que fica Fica assim E agora eu vou Passar a fita flepe No resto O outro quadro Essa parte de trás Ficou um pouco maior Então eu consegui É Como é que eu posso dizer? Eu consegui prender Numa boa Mas esse aqui Eu não Ficou um pouco menor Tá? E eu não ia desperdiçar Papelão Pra cortar Um pouco mais Pra poder coisar Tá? Vocês fazem do mesmo jeito Ou fitinha Que é ruim Pra poder descolar É essa aqui Péssima E ela É rosa Como diz Maria Só vou dar uma explicação básica Eu vou fazer Eu tô fazendo os quadros Agora Mas eu não vou colar Esses quadros Agora Não vou colocar Na parede agora Tá? Só quando eu tiver Tintado a casa Bom E o quadro fica assim Como eu falei Essa parte aqui Que fica aparecendo Tá? Mas porque Ficou uma parte Maior que a outra Mas aí Eu conserto ela Chegando um pouquinho mais Papelão e colar Então ficou assim O nosso quadro Certo? Está prontíssimo E agora é só você Colar na parede Gatinhas Como você virou No vídeo aí É Como eu fiz Os quadrinhos Tá bom? Primeiramente É Dê um pouco De trabalho Sim E dá trabalho Não é muito fácil Principalmente Pra quem Não tem dom De mexer com artesanato Eu tô descobrindo O que eu tenho Né? Então A primeira vez Que você faz Você se atrapalha um pouquinho Minha mãe até brincou Porque Peraí que tá parecendo Uma vassoura lá Minha mãe até brincou Porque eu demorei Um dia Pra fazer Um único quadro Então foram dois dias Pra eu fazer Um único quadro Porque é a primeira vez Que eu faço E deu trabalho Pra fazer Tá? Fora que eu não tenho Experiência nenhuma De mexer com estilete Nem com cola Nem com nada Mas todo mundo fala Que eu tenho um dom Mas eu não tenho um dom Eu acho que eu não tenho um dom Tá? E meus quadrinhos Ficaram assim Olha que lindo Ficaram assim Tá? Eu fiz um preto Fiz esse preto aqui Né? E eu adorei o resultado Como ficou A experiência foi maravilhosa Tá? As figuras Como eu falei Eu imprimi Tudo em tamanho De ofício Tá bom? Mas vocês podem Imprimir o tamanho Que vocês quiserem E fazer os quadros Do tamanho Que vocês quiserem Tá bom? Então esse aí foi o vídeo Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Tá? Pra quem me pediu beijo Sinta-se beijadas Pela Lili Eu vou mudar de lado Porque eu quero mandar Um beijinho super especial Pra uma Lili Nática Tá? Que é a A Nayara E o seu esposo E família Um beijo grande Tá? O pessoal aí de São Paulo Que me segue Que me assiste Muito obrigada Pelo carinho Fico muito feliz Tá? Em saber o quanto Eu sou querida Pra vocês Certo meus amores? E Pra quem pediu um beijo Sinta-se beijados Tá bom? Que foi Eu tenho que pegar Minha escola Que se não esqueça De mandar beijinho Foi a Jéssica Pera aí A Jéssica Marceline A Rosilene Pereira A Nalice Dias A Jocilene Silva Que é aí da Crespa Zilis Tá? Um beijo E o A Neide Rodrigues Beijo, 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 beijo E até o próximo vídeo Se você não é inscrito Não é inscrito no canal Se inscreva Dá aquele like aí Pra saber que vocês estão gostando Do vídeo E até o próximo vídeo E se vocês quiserem que eu faça Mais você mesma É só falar aqui nos comentários Que eu vou tentar trazer Algumas coisas pra vocês Tá bom? E fiquem lindas aí Que vai ter vlog do meu dia Porque esta bagaça aqui Esta casinha de boneca Vai entrar em reforma Tá? Então até o próximo vídeo Beijo, beijo, beijo Tchau